Olá meus amigos, tudo bom? Bem-vindo ao nosso vídeo semanal. Antes de mais nada, peço desculpas por não ter feito um vídeo semana passada, eu estava lá no Salão Paulista e pessoal, gravar assim ao vivo com pessoas me deixam um pouquinho nervoso, eu acabei não consigo fazer esses tipos de vídeo e postar. Em breve, de repente eu consigo, quebre isso aqui que me impede. Bom, de repente para o futuro dar certo eu te fazer bons vídeos diretamente da feira. Foi um grande evento, né? Encontramos bons amigos lá, é sempre muito bacana a feira por vários aspectos, você encontra amigos de profissão, você encontra bons clientes, essa é a parte mais importante, faz boas vendas também para clientes novos e tem bons insumos que a gente encontra lá e pessoalmente assim, pegando, é muito legal essa parte de encontrar insumos na feira. E é claro as novidades de fornecedores e tudo mais, então feiras de cutelaria é algo que eu sempre recomendo. Se você está na cutelaria, vá, tem muita coisa boa lá, que de repente a gente de longe não enxerga, mas quando está lá você encontra, tá bom? Grande abraço a Silvana, o Paulo Muzinho, os organizadores da feira, foi um grande evento. Se Deus quiser, ano que vem estaremos lá novamente, tá bom? E estamos aqui então de volta com o nosso vídeo da semana, vídeo de domingo. Tem algumas peças aqui, já vou explicar elas, mas antes vou mostrar aqui um pouco do que a gente traz quando você vai na feira, que você encontra. Olha, eu que gosto de trabalhar com servo, como talas, né? Iguais aquelas peças que estão aqui. Olha que legal, quando você vai na feira, você consegue encontrar, né? Olha que peça, que servo bacana. Imagina quantas peças podem ser feitas com um servo desse. Coloquei até as peças em servo aqui para você ter uma ideia, olha. Não é algo muito fácil de se encontrar. E lá foi possível. Esse aqui é do Albino, é um fornecedor de servo das mais antigos que eu tenho aqui. Sempre que vou a um evento, ele está lá e eu aproveito. Esse aqui, eu acho que eu trouxe um seis só dessas peças aqui, porque é fantástico, compensa muito. E aqui o fundo vocês não estão vendo, mas olha que legal também. Esbarrei com um jacarandá negro lá e trouxe três peças dessas. Estava conversando com um amigo lá do Espírito Santo, o Cláudio, a gente ia fazer um facão para ele e precisava de um material bem largo, né? E já tendo em mente isso, eu já encontrei, né? Até lá. Claro que o Rafael lá de Minas consegue também, mas como estava em mãos... Ah, já está aqui, já vamos levar. Olha que legal também, pessoal. Blocos. Até estou fazendo propaganda aqui, sem... No 0800 para o Farmwoods, porque foi o que eu gostei muito. Alguns desses aqui, é do amigo... do próprio Cláudio. Paulo, vamos personalizar as peças? Vamos. Falou, me tira as fotos do que você está vendo aí. Tirei as fotos, mandei, claro, tem peças minhas, mas aqui, como eu estava organizando a mala de viagem, acabei deixando aqui em aberto para mostrar para vocês. Olha aqui, olha, isso é uma embuia. É uma embuia, um bird embuia, que coisa fantástica. Aqui também segue a linha dos Maple, né? Estabilizado. Vão sair peças muito legais. Mas, isso aqui também, olha, um Maple muito bacana, muito legal. E, entre outras coisas, até já acabei já guardando ali, né? Então, eventos presenciais é excelente também, por essa abordagem aqui. E aqui, pessoal, as peças aqui, vamos já explicar isso aqui. Isso aqui vai lá para o Roberto, Roberto aqui do Paraná. Olha aqui, olha. Separei até para alinhar com aquilo ali, com aquelas peças que eu mostrei, olha. Isso aqui é uma embuia. Um bird embuia. Essa é uma salvagem tanto. Essa aqui, o amigo Roberto, ganhou lá no nosso grupo de rifas ontem. Então, esse vídeo eu estou fazendo hoje, domingo. E vai lá para ele, fazia tempo que o Roberto não era contemplado, né? A sorte estava meio longinho dele, mas chegou essa semana. Uma peça incrível, pessoal. Muito bonita. É uma embuia muito parecida com aquela que eu usei nessa peça. E ficou fantástica. Então, essa aqui ficou lá para o Roberto. Falando aqui nos materiais, olha, até tinha apresentado essa daqui. Um cervo semelhante àquele. Isso aqui é uma princesa da casa. Isso aqui ficou extremamente alinhado. Esse cervo ficou muito bom. Isso aqui vai lá para o Claudio, olha. 29 centímetros totais. 16,5 centímetros. 5,3 centímetros. A espessura 4 milímetros, olha. O dorso todo mosqueado. O cervo muito, muito bem alinhado. E olha a bainha dessa peça. Aqui, a patroa extrapolou os limites da beleza aqui, do capricho. Uma bainha em couro balaiado branco, que combina muito com o cervo, tá? Aqui, um aplique em couro de avestruz, feita à mão. Esse aqui é o Jaziel, aquele bom baiano sem vergonha. A primeira que fez, nós fizemos com um aplique vermelho também. Só que eu acho que era couro de outro material. Não lembro qual material, mas era um material vermelho, mais natural. Um couro diferente, assim, como o de avestruz. E aí o Jaziel falou que era uma bainha de lingerie. Toda vez que a minha esposa agora quer uma... Eu quero que ela faça isso aqui, eu falo, aquela bainha lá, lembra? É igual, aquela uma que o Jaziel falou que parecia um lingerie. Talvez pelos bordadinhos, e aquela vermelha realmente lembrava. Mas olha que capricho essa bainha. Um abraço, tá, Jaziel? Seu cara, gente boa. Gente, a gente brinca com os amigos, é porque são amigos mesmo, tá? Então aqui, essa aqui vai para o Espírito Santo. Conjunto que ficou extremamente alinhado. Cláudio, obrigado pela confiança. Que Deus abençoe. Talvez eu alinhe suas peças para fazer um vídeo com elas. Que a mesa vai ser pequena. Vai ser bacana. Aqui, pessoal, esse aqui é o spoiler de amanhã. Da nossa brincadeira semanal. Trouxe essa savage primitiva. Contrafil acetinado. Dorso mosqueado. Um cervo bem clarinho, bem branquinho. Já está feita já, pelo menos, há quase uns 15 dias. Guardando a especial para trazer para o pessoal do grupo. Cláudio, medidas padrões, 25,5, quase 26 ali. 13 de lâmina. 3,4 de largura. Olha só esses alinhamentos. Acabamento primitivo. Esse cervo não deve amarelar, porque ele já está há bastante tempo pronto. Às vezes, alguns amarelam, outros não. É uma coisa tão natural e difícil de classificar. Se vai ou não acontecer, tá, pessoal? Mas aqui parece que não vai acontecer. Assim como as outras peças ali que já estão há algum tempo feitas. Aqui, bainha balaiada. Branca, com clipe. Esse aqui vai estar na nossa brincadeira de amanhã. Assim como outras peças que devo levar lá para os nossos amigos. E aqui, pessoal, só para deixar. A última vez que eu deixei no vídeo ali. Essa aqui é uma releitura da Woodlore. Uma peça bem legal. Também em cervo. Só 22,5 cm. 11,3 cm. E largura de 2,5 cm. Dorso mosqueado. E essa daqui, ela fica lá na minha lojinha. Igual eu falei para vocês. Uma sementinha que a gente está plantando. Vou deixar lá ela. De repente, quem quiser adquirir, está lá. Disponível. Essa bela peça. Tá bom? Bom, aqui meu contato. WhatsApp, Instagram, e-mail. Qualquer dúvida, é só me chamar lá. Estou sempre à disposição. Principalmente no WhatsApp, que é mais rápido. O Instagram e o WhatsApp é mais dinâmico. As postagens no WhatsApp, lá no storezinho. E no Instagram também. Nos stores, no feed. Tudo que está surgindo de novo, eu vou colocando lá para vocês. Tá bom? A todos, um grande abraço. Que Deus abençoe sempre. E até breve. Com novos vídeos, novas peças, novos trabalhos. Tem novidades aí. Novidades do Felipe. Coisas boas a caminho. E logo, logo a gente está trazendo aqui para vocês. Provavelmente, domingo que vem, já tem alguma dessas peças aí. Tchau, tchau.